Olha só gente, após criar gabinete de crise, SSP envia que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí envia aí tropas policiais para Brasília. A ação se deu após uma série de protestos ontem na região aí da Praça dos Três Poderes na capital federal. E o meu amigo Tony Silva nos traz mais informações sobre as medidas de segurança. Espalha para geral, Rafael do Povo. Cerca de 20 policiais da Polícia Militar do Piauí embarcaram com destino a Brasília para lá se juntarem aos piauienses que já estão servindo a Força Nacional e somarão com o aparato de segurança que está cuidando das ações terroristas no Distrito Federal, como explica o comandante da corporação, Coronel, Sheivan Lopes. Olha, lá eles ficarão à disposição da tropa de choque de Brasília e da Força Nacional. Eles irão reforçar como os demais governadores que mandaram os seus efetivos de choque. É uma tropa especializada que ela vai atuar num caso específico. Então esse reforço de 20 homens irá somar os que estão lá em Brasília. E com relação aos movimentos que porventura possam estar acontecendo aqui, inclusive em frente a prédios públicos, como será a vigilância a esses movimentos? Olha, os movimentos pacíficos e legítimos, democraticamente, eles são respeitados pela Polícia Militar. Mas só que é um movimento que seja antidemocrático, que motiva e estimule a depredação do patrimônio público, que é atento contra a ordem, atento contra os poderes construídos e atento contra a democracia, serão coibidos pela Polícia Militar, mediante determinação superior. No caso, nós temos orientação do STF, do seu governador, para que essa natureza que venha a corrente do Estado do Piauí seja coibido com o uso da força, se preciso for. Olha, nós estamos consternados por nós vimos atos de violência praticados contra a República Brasileira, contra as instituições democráticas. E, mais uma vez, a gente quer frisar que somos a favor das manifestações, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, mas não toleraremos atos de violência. É por conta disso que o governador Rafael Fonteles esteve reunido ainda ontem no quartel de general da Polícia Militar, determinou ao comandante-geral da PM, Cheivan Lopes, o envio de tropas para reforçar o restabelecimento da ordem em Brasília, num acordo que foi celebrado com os demais governadores, no Fórum dos Governadores, cada um vai enviar parte das suas polícias militares para aumentar o contingente de policiais em Brasília. Além disso, ele pediu o reforço do policiamento ostensivo junto às sedes dos poderes e também em locais estratégicos, para que a gente não tenha nenhum ato desse acontecendo no território do Piauí. Por fim, determinou as inteligências da Polícia Militar e da Polícia Civil, bem como da Secretaria de Segurança Pública, a disponibilização de um canal exclusivo para receber informações, de modo que a gente possa ajudar na licitação dos crimes cometidos em Brasília por piauiense que tenham se deslocado em viagens para esse fim que foi participar desses atos terroristas em Brasília. Rapaz, nós vamos ficar aqui na torcida para que a harmonia volte a reinar ali onde a gente viu os acontecimentos, onde a gente está vendo os acontecimentos aí de antes de ontem para hoje. uma iniciativa, acho que foi o primeiro governador do Estado que tomou essa iniciativa, e independente de política, independente do que aconteceu no passado, não querendo aqui tomar partido ou não, mas em outras situações também a gente já viu esse tipo de acontecimento, o que a gente quer e torce é para que a paz volte a reinar e as pessoas possam ter o direito de ir e vir a hora que quiser. A gente sabe que ali é um lugar público, mas não tão público a esse ponto de acontecer o que a gente viu aí acontecendo. A gente parabeniza aqui a ação do governador do Estado do Piauí, parabeniza aí o empenho do secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, parabeniza aí o coronel Sheva, comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí, e deseja boa sorte a cada homem, a cada um policial militar que foi escalado para se fazer presente em Brasília e para que eles possam contribuir com sucesso, que é uma prática do piauiense, gente. Onde o piauiense chega, ele se destaca, onde o piauiense chega, ele se dá bem, onde o piauiense chega, ele é... Então, boa sorte a cada policial militar que foi para essa missão. E quem é do ramo sabe que missão dada é missão cumprida.